Boa noite ao divinão, vamos ouvir Talita, a mensalar, a ler e a comentar o texto da noite, convite ao bem do nosso prefeito alemão, do livro Pondópolis. Então, vamos auditar a contenção e o carinho. Boa noite a todos, meu nome é S.J. Luiz, meus autos lindos do Oriente, abra os nossos corações e as nossas mentes para o aprendizado da noite, o título de Emmanuel é muito claro, a gente convite ao bem, estamos todos aqui reunidos para aprender os ensinamentos do Cristo, então esse convite só pode ser, seguir o caminho que Jesus nos orientou. Mas Emmanuel não é tão, ele ainda assim consegue tirar coisas outras para a nossa reflexão. Mas vamos ao trecho do evangelho que ele cita, que é, mas quando fores convidados, vai. esse trecho, ele está em Lucas, capítulo 14, versículo 10, esse trecho, ele foi retirado de um diálogo, na verdade Jesus fala de uma parábola, quando ele está observando, né, pessoas que são convidadas e ele percebe que esses convidados, eles chegam em um determinado local e procuram os melhores lugares para se acomodarem, e ele observando aquilo, ele faz o seguinte comentário, né, ele conta o seguinte parábola, ele diz que foram convidados para uma peça, para outras, e quando a pessoa é convidada para uma peça, que ela deve procurar se acomodar nos últimos lugares, né, porque assim quem a convidou, se achar por bem, vai chamá-la a se acomodar à frente. E isso vai poupar a ela o possangimento de ele sentando à frente, o dono da peça pedir que se retire, porque ora pode chegar alguém com maior precedência, dentro de cerimonial e a gente fala assim, né, como nós estamos falando dos ensinamentos de Cristo, com maior precedência moral do que nós, e nós seríamos convidados a nos retirar e nos acomodarmos em locais que efetivamente merecemos estar. E ele nos alerta para isso, né, ele diz, cuidado, né, quando você for convidado, não se coloque numa posição de se elevar, né, seja humilde, procure um local, um lugar mais distante, e se o convidado achar conveniente, ele vai lhe chamar a sentar à frente. E é nesse diálogo que Emmanuel pinça esse trecho que ele utiliza como base para o comentário que ele vai fazer. Não é apenas esse trecho. O capítulo 14, com versículo 10, é exatamente o seguinte. Mas, quando fores convidado, vai e reclina-te do último lugar, para que, quando vier aquele que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima. Então, será uma glória para ti, diante de todos os comensais. Esse é o trecho todo do versículo 14. Mas Emmanuel pega, mas, quando fores convidado, vai. E aí, com o título, a gente já logo imagina, né, quando fores convidado a fazer o bem, vai. Só que, qual é a grande sacada de Emmanuel ao escrever o texto? O problema é que nós, na maioria das vezes, na nossa inferioridade moral, a gente acha que a gente vai receber um convite do mestre, né? Assim como o Paulo, teremos um encontro com Jesus e ele vai dizer, venha, segue-me, né? Larga tudo e me segue. E a gente fica imaginando que, com a gente, vai acontecer algo parecido, né? Que o mestre vai chegar para cada um de nós, individualmente, nos convidar a fazer isso. E aí Emmanuel vem, justamente com o texto dele, nos mostrar que esse convite que nós recebemos, ele é diário, ele é constante e ele, embora não seja diretamente feito pelo Cristo, obviamente, é resultado da misericórdia dele. E é para isso que a gente precisa estar atento. E aí ele começa dizendo, Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecermos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Observe onde estão os convites. E ele nos chama e nos alerta para que a gente seja atento a isso. Nós estamos preparados para ouvir o convite do Divino Mestre através dessas criaturas Nós estamos atentos a esse convite. E aí Emmanuel continua. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Nós estamos sempre muito desatentos. Possivelmente esperando esse convite de um lugar onde ele não virá. E deixamos essa infinidade de possibilidades passarem. É um pai, é uma mãe que nos orienta, que nós não damos ouvido. É um amigo, aquele que efetivamente quer o nosso bem. E aquele que efetivamente quer o nosso bem nem sempre vai nos dizer o que nós queremos ouvir. É um bom professor, é uma boa leitura. Porque se a gente não é capaz de fazer uma boa leitura e transformá-la minimamente em aprendizado, ainda que a prática não seja uma possibilidade naquele momento, mas que pelo menos nos acenda, nos alerte para comportamentos, pensamentos, atitudes, desejos. Essa coisa da gente estar ali, ah, mas é possível controlar aquilo que eu desejo e o que eu penso? É um exercício. Entender que aquele desejo é equivocado, que aquele pensamento é equivocado, é um passo importante, porque isso vai nos impedir de concretizá-lo. Então, são esses chamamentos que Emmanuel nos pede atenção. E aí ele continua. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, ouve dando deveres preciosos, esquecendo deveres preciosos. Nós damos mais atenção àquelas, ele chama de natureza inferior, mas talvez os nossos desejos, as nossas paixões, àquilo que não está condizendo com o ensinamento cristão, mas que muitas das vezes é alimentado por nós, né? A gente retroalimenta esses pensamentos, esses desejos e constrói na nossa mente tudo aquilo que talvez, graças a Deus, nós não sejamos mais capazes de fazer. Mas a gente continua aqui, elaborando. E ele nos chama a atenção pra isso, pra que a gente não esqueça o que verdadeiramente importa. E aí ele diz que, ainda assim, os apegos, todavia, continuam. A misericórdia divina não nos dá as costas quando a gente ignora os bons chamamentos. Eles continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminórias da vida. Porém, a rebeldia, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que ele impõe mais equilibrados pensamentos. A gente insiste no livro. A gente, avisado, passa a placa de pare, ignora o semáforo e continua seguindo a estrada. E essa estrada vai nos levar a caminhos dolorosos. E aí a gente, às vezes, imagina que a dor é um problema. Não é. A dor é mais um chamamento. É mais uma oportunidade da misericórdia divina nos alertando de que a gente ultrapassou todos os sinais e que a gente continua numa estrada equivocada. E aí Emmanuel continua. No evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Atendendo, podemos seguir ao encontro de nosso pai sem hesitações. E aí ele nos disse que esse caminho, ele é menos doloroso quando bem compreendido. Isso não quer dizer fácil. Porque seguir Jesus exige da gente deixar ao longo do caminho tudo aquilo que não é compatível com a vida cristã. e tudo aquilo que às vezes nos é muito caro, né? Aquela vaidade, aquele apego, aquele desejo, né? Não tão cristão para com os nossos irmãos, a ira e tantas outras coisas que nos acompanham ao longo da nossa existência. E é preciso largar tudo isso de mão, porque senão a gente não consegue seguir esse caminho sem hesitação. E Emmanuel continua. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vazilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Não espere pela dor. A dor é importante, ela é um instrumento transformador. Porque, obviamente, quando tudo vai bem, tudo vai bem, né? Dificilmente alguém vai procurar uma mudança de rota quando tudo vai bem. Quando nada nos incomoda. Mas o fato de nada nos incomodar, não significa dizer que nós estejamos no caminho correto, né? Então, a dor, esse aguilhão da necessidade, é justamente a gente dizer, opa! Vamos incomodar essa moça aqui pra ver se ela desperta. E é isso que Emmanuel nos diz. Muitas outras oportunidades nos foram dadas pra que essa necessidade fosse um recurso utilizado. E ele continua sob a tormenta, cada vez mais difícil a visão do culto. E aí, a dor nos surva, né? A reflexão, enxergar. Ela nos dá um saculejo e às vezes é preciso se reequilibrar ou tentar um mínimo de lucidez pra, neste momento de tormenta, encontrar esse caminho. E ele finaliza dizendo que a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo azoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Seria ótimo se a gente pudesse seguir pela estrada clara do amor. O problema é que a gente, com a nossa teimosia, com a nossa insistência, com a nossa incapacidade de promover mudanças, a gente precisa da dor. A gente precisa da doação. Essa semana alguém brincou aqui. Se não tiver uma esforazinha, a gente vai andar devagar quando não vai ficar parado. E é sobre isso que a gente precisa refletir. É esse o convite que Emmanuel nos fala. Porque, quando ele fala de convite ao bem, a gente imagina, né? Alguém aqui já foi convidado pra alguma coisa de parte de escola? Se você não for... Não, convite é algo que nos toca, né? Que a gente se engaje nisso. A gente pressupõe que o convite, ele preceda dessa nossa vontade de participar daquela boda. Só que a gente não ouve esse chamado. A gente é insistente no equívoco, no erro. E aí não é mais um convite. Ou, pelo menos, não é um convite que nós gostaríamos de receber. A vida começa a nos mostrar, a se mostrar cada vez mais duro e mais difícil, pra que ela restringe as nossas possibilidades de fazermos coisas erradas. De escolhermos caminhos equivocados. Eu lembro, e eu gosto de falar sobre isso, porque, pra mim, o processo foi esse. Alguém aqui procurou o centro porque estava tudo bem. Quando tudo vai bem, tudo vai bem. E aí eu vou ali no centro orar, me reconhecitar. Porque eu não procurei o centro assim. Eu vim pela dor. Eu vim exatamente por esse impulso da espora. E aí, quando a gente chega aqui, a gente percebe que poderia ter sido muito menos doloroso o processo. Pode ser muito menos doloroso. A gente precisa fazer a nossa parte. E é esse chamamento de convite que a Amanda nos alegra. Pra que a gente esteja disposto a ouvir os bons conselhos. A seguir novos famílios. A pensar de novas formas. Porque não é possível seguir o Cristo. Se a gente continuar sendo o que nós somos hoje. Não é possível. Não é possível porque nós não somos ainda minimamente dignos disso. Então, nós vamos precisar mudar. O que cada um vai precisar mudar é o papel de cada um de sofrer. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos, em algum momento, nos permitir tocar por algo que nos faça mudar essa rota. Sermos menos egoístas. Sermos menos vaidólogos. Sermos menos orgulhosos. Irados. E a gente está vendo qual é o reflexo desse desequilíbrio no mundo. Existe mais dor do que estamos vivendo coletivamente hoje. Guerras estourando de todos os lados. Quando não falamos das guerras dentro da perspectiva coletiva. Estamos falando de guerras entre famílias. Quando não falamos de guerras entre famílias. Nós estamos guerreando com nós mesmos. O que mais temos hoje são pessoas com problemas de saúde mental. E isso é um sintoma sério. Se a gente não está alerta para descobrir o que é verdadeiramente importante. Qual convite vale a pena a gente aceitar. a gente vai continuar nesse ciclo vicioso, dolorido e demorado. Embora, e aí eu acho que a parte mais bacana do evangelho é que ele nos dá esperança. Em algum momento a gente vai precisar chegar lá. Isso é um fato. Vamos todos evoluir. Vamos todos, em algum momento, dar esse passo. E, na verdade, esses passos, né? Porque a gente não vai dar saltos. A gente vai precisar caminhar. E vamos fazer isso. Cabe a cada um de nós descobrir se vai ser um arrastando o outro. Se vai chegar lá mais ou menos machucado. Se os pés vão estar no escalso ou não. E como é que a gente vai fazer esse jornal. Então, o convite de Emmanuel é mais do que um convite ao bem. Eu acho que a grande mensagem que ele deixa para a gente nessa noite é para que a gente esteja atento aos convites que nós estamos recebendo. Para que a gente consiga fazer uma jornada menos dolorosa, menos traumática. Com mais amor. Que ela seja pelas estradas claras do amor. E não pelo açoite das sombras. Então, que a gente tenha esse pensamento em mente. Que Deus nos oriente, nos abençoe. Que Jesus nos ampare, nos guie. Não deixe de nos mandar esses muitos avisos que a gente recebe diariamente. O que é mais importante, né? Que a gente abre os olhos, abre o coração, abre a mente. Para ouvidos. Dar ouvidos. Eu sempre me passo com as fatagens. Aqueles que iam de ouvir, né? Vamos aguardar que nós sejamos esses ouvidos que são preparados para ouvir, tá? E os caminhos de Deus, os instrumentos de Jesus são muitos. Não vamos esperar que sejamos como a aposta do Paulo. Vamos aproveitar a oportunidade que nós já temos e iniciarmos a mudança. E é isso. Uma excelente noite para todos, gente. E é isso.